Música Estamos de volta e pra falar de Série D do Campeonato Brasileiro, isso mesmo. O Autos ontem à tarde, na Série D, o Jacaré fez o papão do Norte virar papa. O Autos venceu por 3x1 a equipe do Motoclube, assumiu a segunda colocação atrás apenas do Galo Piauiense, atrás apenas do River. E detalhe, o técnico do Motoclube, como falamos ontem aqui, poderia ter sido demitido se tivesse perdido o jogo. Dito e feito, o Motoclube anunciou a demissão do treinador e o Autos, que poderia estar no topo da tabela se não tivesse tido aquela primeira derrota em casa, conseguiu vencer por 3x1, conseguiu fazer a diferença no Filipão, fez da sua casa realmente uma casa, conseguiu fazer um grande resultado, porque no primeiro jogo em casa tinha perdido. E tá aí, essa é a diferença que tem um time que vem sendo treinado desde o começo do ano, um time que vem jogando junto e que teve a recomposição de peças fundamentais. Dando destaque principalmente para o Emanuel, que resgatou a confiança da torcida e que tá fazendo desse time do Autos, o time a ser batido no futebol piauiense, lembrando que o Autos é o segundo colocado do campeonato piauiense, e quando retornar o campeonato, o Autos vai estar sim, muito mais preparado do que os demais clubes, como por exemplo, do que a CEP, como por exemplo, do que o Parnaíba e do que o 4 de Julho, que são os clubes que estão ali disputando as duas primeiras colocações do campeonato piauiense. O Autos é deles, quem sabe, o favorito para o título do campeonato estadual, até pela bola que tá jogando na Série D, mas também pela preparação que vem para esse triunfo, que vai ser a final do campeonato piauiense, que muito possivelmente será com dois jogos no interior do estado, porque foi previsto isso em regulamento, então o Autos tem essas vantagens, o Autos tem a criatividade de um sistema ofensivo que faz muitos gols, né, o time que tem mais gols no grupo, e agora consegue aí vencer uma partida dentro de casa. Vamos falar também de River e Juventude, já que o Galo venceu o Juventude sem grande sufoco, né, e assumiu a liderança da Série D. Vamos conferir como foi esse jogo? Jogando em casa, o River passou um sufoco daqueles pela terceira rodada do Brasileirão Série D. Quando a bola rolou, as duas equipes tiveram logo as suas primeiras chances de tirar o zero do placar. A do River veio nessa cobrança de escanteio de João Gabriel, que sobrou na cabeçada de Lucas Bahia para jogar pela linha de fundo. Já o Juventude quase viu essa bola do zagueiro Betão entrar na rede. O atacante Erivan do Galo ainda tentou, mas faltou força na finalização do jogador. Aos 21 minutos, o time maranhense ainda soltou o grito de gol, uma euforia que foi cortada após o Bandeirinha marcar impedimento. Em 29 minutos de jogo, o zagueiro Leone do River evitou que essa bola saliente de Iltinho entrasse no gol. Aos 33 minutos, Erivan fez o torcedor riverino arrepiar, quando deixou dois para trás e deu esse chutaço próximo ao travessão. Chutaço mesmo foi essa pancada do atacante que carimbou a trave do goleiro Igor. Quase sai o primeiro do galo. Daí por diante, sem chances de gols, as equipes encerram o primeiro tempo sem tirar o zero do placar. A partida recomece e quem chegou mostrando perigo logo no primeiro minuto foi o Juventude, com esse lançamento de alemão para Márcio Diogo, que joga no forno quente para ver Mondragon chegar antes de Alexandro. Aos 18 minutos, Mondragon aparece novamente para salvar a equipe tricolor, impedindo que o toque de cabeça de Anderson Alagoano complique a vida do galo. Cinco minutos foi o tempo que passou para que finalmente o placar saísse do zero. Em cobrança de escanteio de João Gabriel, Lucas Bahia, que é zagueiro, sobe e faz 1x0 para o River no Albertão. A gente procura, como eu falei, ajudar, né? Ajudar da melhor forma quando a gente vai lá na frente, né? Graças a Deus, fomos felizes ali, né? Depois do gol, o que parecia tranquilidade para o galo, se tornou tenso, após o goleiro Mondragon ter que deixar o gramado sentindo dores na coxa. Quem assumiu o lugar do goleiro titular do River foi o garoto Vinícius, que se sentiu no poleiro do galo e deu conta do recado nos últimos minutos de jogo. Fim da partida, 1x0 para o River. Essa é a primeira vitória do River dentro de casa. Já o Juventude, que disputava a ponta da tabela com o River, desce algumas posições. Situação que ficou boa lá no poleiro do galo, depois daquele empate amargo contra o Baré. Nosso time foi muito organizado na hora de marcar, na hora de se fechar, na hora de contra-atacar. Tivemos alguma dificuldade na criação, na correção, que o time dele também marca. O Carlos Ferro está fazendo um grande trabalho. Enfim, foi um grande jogo, resultado merecido. Nós nos entregamos do início ao final e conquistamos essa vitória importantíssima, que agora, nesse momento, nos deixa na primeira posição isolados. É isso aí, o time do River conseguiu uma grande vitória na Série D do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Está de parabéns o técnico Flávio Araújo, que está conseguindo fazer o time do River ser mais experiente. O time do River está sabendo a hora de atacar, está sabendo a hora de se defender, receber a pressão do adversário. E está aí, conseguindo mais três pontos, sendo líder da Série D do Campeonato Brasileiro, tendo esperanças de, quem sabe, conseguir mais uma classificação histórica, cinco anos após o mesmo Flávio, o rei do acesso, ter conseguido fazer o River se classificar. Do começo do ano para esse time de agora, muitas mudanças nós vemos no time do River. Time que está sabendo chegar mais no ataque, está sabendo conduzir a bola, e conseguiu fazer, está conseguindo fazer zagueiros fazerem gols, que era praticamente impossível nesse início de temporada. Apesar de que esse gol, o amigo telespectador pode tentar ver quatro, cinco, seis vezes para depois entender o que foi que realmente aconteceu. E antes de a gente mostrar como está a classificação, vamos falar da casasdeapostas.com. Amigos, o Brasileirão só acaba ano que vem, mas a turma do Jogo Aberto já está apostando em quem vai cair para a Série B, em quem leva o título de 2020. Será que o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo? Acho que é cedo para dizer, e muito palpite aqui já foi dado com coração. E você, da casa de apostas, quer saber qual o seu time do coração? Aponte o seu QR Code aqui na nossa telinha e vem para cá. Vamos receber você com informações exclusivas e com proporções incríveis, imperdíveis. Preencha os seus dados e entre no jogo. Vamos lá. Quando você participa, o jogo ganha mais emoção. Venha para a casa de apostas. casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e dos brasileiros. Vou mostrar aí como é que está a classificação do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro com o River e Autos na liderança para a felicidade dos torcedores piauiense. Dois clubes que muito possivelmente poderão se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro e lutar pela classificação para a Série C. River tem 7 pontos, Alto tem 6 pontos, o Baré tem 5, o Juventude que perdeu ontem para a equipe do River tem 4 pontos, o São Raimundo tem 4, o Santos tem 3, o Motoclube tem 1 e o Sinop continua com 0 pontos. Os próximos jogos serão Juventude e Autos, neste sábado lá no Pinheirão às 15h30, a possibilidade aí do Juventude chegar a 7 pontos, e o Motoclube que recebe o River já com outro treinador no próximo sábado, Nozinho Santos, na cidade de São Luís, às 19h. Você fica ligado aqui na programação da Band que nós traremos mais informações para você. Música